Marcão, Edith Olá, Fábio de Promoções 71991 252658 Alô, empresário de Ecop Eita, até que eu tentei Mas ainda não tem Tudo pra esquecer É a saudade E você tinha razão No fim do sopor Você é solidão Mas estou disposto a dúvida Atravessa o teu mundo Guerra do nato, vina de um avião Pra tirar você da cabeça Porque já desisti do coração Me ajude aí Volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí Volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí Volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí Volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí Alô, de dia, eu desci Alô, de dia, eu desci O meu som, RD Volta pra mim Se não o seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí Me ajude aí